Meus queridos e minhas queridas, tem novidade no mundo da Marvel, no mundo da Disney, finalmente parece que a gente tá vendo as coisas acontecerem, e neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o que vai acontecer em 2020, mas principalmente o que vai acontecer em 2021 e, olha, em 2022 também. Vem comigo! Pois é, galera, olha, teve uma porrada de coisa que aconteceu, e neste vídeo eu vou falar sobre todas essas notícias e também elucubrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer com a Disney aí nos próximos anos, pelo menos a estratégia que ela parece estar montando. Antes de mais nada, queria pedir desculpas aí pra vocês que a gente não fez vídeo nesses últimos dias, né? Tá tribulado, trabalho pra caramba, esse mês de setembro não é fácil aqui pra mim, então entre dar aula, trabalhar no e-banks, fazer o canal, dar palestra, cuidar do chip, tipo, família, casa, tipo, tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo é tudo por um bom motivo, então não tenho nada do que reclamar. Então vamos lá, vamos falar da Marvel, vamos falar do que tá acontecendo no Disney Plus e no mundo da Disney. Vamos começar pelos anúncios dos adiamentos, né? O que eu acho que isso aí é o pontapé pra essa discussão inteira. Então a gente vai ter pela primeira vez, desde 2009, um ano sem nenhum filme da Marvel, nenhum filme da Marvel. Ano que vem a gente vai ter Viúva Negra, vai ter Os Eternos, vai ter o Shang-Chi e também vai ter o Homem-Aranha, que vai estrear em dezembro, mas que é um filme distribuído pela Sony, né? Uma produção conjunta entre a Sony e a Marvel. Porém, cara, existem dois motivos aí que me trazem uma percepção positiva de tudo isso que tá acontecendo, apesar da catástrofe, óbvio, que a gente tá passando no mundo. A primeira delas é o hiato que a gente vai ter da Marvel neste ano, né? A gente, como eu falei, tem 11 anos que não para de ver filme da Marvel, dois, três, quatro filmes até por ano. Então é muita coisa. Depois de Ultimato, que realmente foi o ápice, tem uma fadiga de todo mundo, né? Tipo, cara, chegou uma hora que você cansa, e aí cansa a crítica, cansa o público, cansa. E todo mundo, né? Tipo, desgasta o gênero. Então, por mais que os filmes já estejam prontos, né? O Eternos e Viúva Negra, me dá a impressão de que no ano que vem, a galera vai voltar com mais sede ao cinema, né? Então a gente vai ter, provavelmente, um ambiente um pouco mais seguro, com mais pessoas indo ao cinema. E aí a gente vai começar a ver em 2021 uma recuperação da indústria como um todo. E a Disney pode ser, de fato, a que mais se beneficia disso tudo. Porque estúdios como a Warner, por exemplo, que colocaram o Tenet em cartaz, a própria Disney colocou Novos Mutantes, mas vamos combinar, né? Que ela já sabia que era hora de desovar esse filme logo, porque era um problema que ela tinha desde a junção com a Fox. Acabaram usando esses filmes como boi de piranha, né? Tipo, é o que aconteceu com o Tenet. Você jogou e o filme meio que morreu na bilheteria. E, tipo, pode ser que aconteça a mesma coisa com Mulher Maravilha se ele estrear em dezembro. Eu ainda acho que até o começo do ano que vem, até os três meses do ano que vem, por exemplo, os três primeiros meses do ano que vem, vai ser muito difícil ter uma grande audiência no cinema. Então, a Disney pode acabar se beneficiando disso. Porém, ela está fazendo outras duas coisas que eu acho muito importantes, assim. A primeira delas é testar lançamentos no Disney+. Então, a gente viu que Mulan saiu... Antes de Mulan, saiu o Artemis Fall. O Artemis Fall saiu direto, né? Foi direto e a galera assistiu. Aliás, o filme é muito ruim. Eu assisti o filme, é muito ruim. E aí, depois veio o Mulan. O Mulan, de acordo com algumas pesquisas e um instituto de pesquisa que libera esses estudos, né? De quanto que... Quantas pessoas assistiram ao filme e tudo mais dentro do Disney+, porque a Disney ainda não falou exatamente quanto que ele rendeu, disse que o filme rendeu, pode ter rendido pra Disney até 250 milhões de dólares. Que um terço da base da Disney teria consumido isso. Hoje, sendo que a Disney tem 60 milhões, né? Diz ter 60 milhões de assinantes. Cara, isso é um dinheiro muito significante. É muito abaixo do que eles gostariam de ter, obviamente. Mas é muito significante pra um momento desastroso de bilheteria que a gente tá vivendo. O Tenet tá super sofrendo, né? Nos cinemas. Aliás, eu fiz um vídeo falando do Tenet que a bilheteria dele tinha sido excelente. Mas, semanas depois, a Warner acabou mostrando a verdadeira bilheteria e é um desastre, né? É um desastre. Ela maquiou a bilheteria completamente. Então, um filme como o Mulan, que conseguiu fazer uma grana como essa, que seja 200 milhões e se pagar, é muito importante, né? É um teste muito importante que vai dar mais confiança, não só pra lançar filmes com maior rapidez na Disney+, porque lembrando que a Disney fica com toda a renda, né? Não vai dividir com absolutamente ninguém, como ela divide com o Exibidor ou dividiria indo pra TV a cabo e tudo mais. mas ela realmente consegue soltar e ter um retorno interessante. É possível, por exemplo, que isso aconteça com o Soul, né? Que é o filme da Pixar que era pra sair esse ano e foi adiado também. Acho muito difícil que isso aconteça com os filmes da Marvel, porque assim como Mulher Maravilha e a Warner, são filmes que precisam estar no cinema pra conseguir não só pagar a própria produção, como continuar, né? Uma linha temporal, uma linha narrativa ali das franquias. Então, a não ser que a gente ainda tenha uma situação calamitosa como a gente tem hoje no mundo inteiro sobre a pandemia, acho que Viúva Negra realmente deve estrear lá pra maio do ano que vem. E a segunda coisa que eu acho mais legal sobre o Disney+, é como a Disney parece estar finalmente dando mais atenção às séries da Marvel. O Wandavision, que teve o trailer que saiu, foi um dos trailers mais interessantes e inesperados, eu acho, desses últimos dias. E dá pra ver que as outras séries já estão começando a andar bastante. Falcão e o Soldado Invernal vai estrear em 2021, o Loki também vai estrear em 2021 e está próximo, né? Todas as duas já estão próximas de serem finalizadas e devem estrear no começo, né? No primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, a gente vai ter uma forma de renascer esse hype do MCU a partir de séries do Disney+. Então você vai ter um ano que vem muito cheio de coisa e que não necessariamente vai depender só do cinema. Provavelmente os grandes personagens, os grandes astros e as grandes histórias estarão no Disney+. Se a gente pensar nessas três primeiras séries, Wandavision, Falcão e o Soldado Invernal e o Loki são todos remanescentes dos Vingadores. Então são coisas muito importantes e que devem tocar, né? Devem falar em relação ao Doutor Estranho, deve falar sobre o Capitão América e deve falar sobre o Thor também. Então vai falar sobre os principais personagens dos Vingadores. E a gente viu que a Disney aproveitou para anunciar no mínimo três novidades de outras três séries. A primeira delas é a She-Hulk, né? Que é a Tatiana Maslany, uma excelente atriz que fez Orphan Black. Vai ser a She-Hulk numa série, né? Que não tem ainda data para estrear. E tem a novata Ivana... Ah, esqueci o nome dela, tá aqui o nome dela, coloca aí Ícaro. É uma atriz novata que vai ser a Kamala Khan, a Miss Marvel. Não tem data ainda, mas uma coisa importante de notar, a Miss Marvel não só vai ter a sua série na Disney+, como ela vai aparecer nos cinemas. Isso foi dito pelo próprio Kevin Feige. E a gente tem uma terceira série, que deve ser uma série aí para realmente amarrar tudo, provavelmente, que é uma série do Nick Fury, né? E essa série foi oficialmente anunciada. Lembre-se que todas essas séries podem ser filmadas em pequenos... em estúdios, não precisam de grandes produções e eles gastam muito mais dinheiro nos atores do que necessariamente na escala do negócio, né? E aí a gente vai ver ainda a série que vai ter do Moonlight, do Cavaleiro da Lua, tem a série do Gavião Arqueiro que deve estrear ano que vem também. Então tem muita coisa chegando. E a última coisa, a cereja no bolo que eu queria dizer da Disney. Tudo isso que ela está montando para 2021 ser um ano de recuperação e de volta de fôlego do hype do cinema e da Marvel, eu acho que ela está preparando o grande checkmate de bilheteria para 2022, que é quando chega Avatar 2, que foi adiado de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. E lembre-se, por mais que Avatar a gente meio que negue, né? Tipo, esquece, o filme estreou em 2009, então tem 11 anos o filme, foi o filme de maior bilheteria da história, depois ultrapassado pelo Vingadores Ultimato e é o James Cameron, né? E outro dia eu assisti o Avatar novamente, né? passando na televisão e, cara, até hoje o filme não envelheceu. Eu não sou um grande fã da história, mas os efeitos visuais daquele filme são absurdos. Então, é um motivo e um contexto, mais uma vez, para o James Cameron conseguir pegar um mundo que realmente esteja recuperado da Covid, que realmente, eu acho que só em 2022 o globo inteiro estará vacinado, por exemplo, né? E a gente vai ter outros negócios e salas reabrindo e aí não reabrindo só porque foram fechados pela Covid, mas porque quebraram mesmo. E aí em 2022 a gente pode ver uma volta total com o Avatar 2, né? Então, e isso, obviamente, que tem vários outros filmes da Marvel que foram anunciados para 2022 também. Mas eu acho que a Disney está indo pelo caminho certo, com calma e dando espaço para o Disney Plus ganhar protagonismo. Então, acho que é um caminho interessante para se acompanhar e, melhor do que tudo, eu acho o investimento que eles estão fazendo nas séries para a gente ver essa continuação de um jeito diferente do futuro dos Vingadores e aí apresentar esses novos personagens nos filmes que a gente vai ver no cinema no ano que vem que praticamente vai ser uma apresentação do Shang-Chi e também dos Eternos e o passado, um pouco do passado da Viúva Negra que eu acho que vai acabar colocando a Florence Pugh ali como a nova Viúva Negra, ela deve aparecer em outros filmes. Mas vamos ver, esse é um chute meu, uma análise aí de tudo que está acontecendo e eu quero saber o que você acha aí do futuro da Marvel e da Disney nos cinemas. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.